Antes da gente ir pro vídeo, se inscreva no canal e deixa o seu gostei! Até paro com o gemendo. O que é isso? Até que eu morro em mim! Que é da hora dessa? Ah, né, pera... O que é que é que é isso? Não, não, cara, não! Corre! Bomba, para dançar, isso aqui é... Pancão. Dá balançar. Caiu um cara aqui, tem que fazer nada... Yo BABEL MOHA INI. Ele ficou o nosso流 News Ilaise. Não o mande ele pra casa dos infernos! Eu não suporto mais fazer nada. Eu quando to gore p******. Não seja o desgraçaado mor reduces backs, pode vomitar. Quando falo não, nem ap nominal. Eu estou lembrando o dinheiro do que é que é que ele for. Adel Vai o boteco! Levou daqui pô, então vai boteca! Deus me vieru! Bolava Mas que porra é essa? Oh, meu Deus! É uma fresca! Essa desgraça, pô! Eu tenho que mutar essa miséria, pô! Eu não me aconceto não, doido! Pique-down! Desgraça mesmo, né? Ô, miséria, porque não tem como te bater, doido! Tanto que bater aqui... Essa miséria fica seguindo eu agora! Essa miséria fica atirando nele, pô! Deficiente! Isso é aquele que vai abusar dos aleatórios! Ai, tem vontade de dar, bicho, na moral! Eu vou ter a minha miséria, vai se pronto! Vamo entrar no carro, pô! 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 Cala a boca! Deixa eu pirar aqui, deixa eu pirar aí! Essa desgraça, para de atirar em mim, miséria! Que ideia é burro, uma hora dessa! Passa a boca! Esse brinco desgraça! Doo! 100 cm! Essa desgraça é bem com itinho! Faz a porra! Ya, fogo, p longer! É wegen de atirar, pô! Tá lá marcado do lado! Correndo! Correndo! Sai, vasho! Opa! Sai dentro! O que é seu cão, né? Tá, vai virar em mente, né? Tá, vai virar em mente, né? Meu Deus do céu, mano! Pô, vou matar esse cara aqui, pô! Tá com depressão! Tá com depressão! Cara, viado! Tem nada pra fazer, não é? Só bem que a MPT não bota a gente! Só quero nada! Ninguém quer a beleza, eu peguei pra mim! Ninguém quer a beleza, eu peguei pra mim! Tá na boca, pô! Eu desgraça, fora com isso! Graça! Vai cacau porra de banalto! Essa gente vai ficar! Até a nós! Vai cacau! Vai cacau! Esse cara vai para eles! Não vai não! Ele foi, que foi! Peraí, peraí, peraí! Peraí, peraí, peraí! Traga ele! Traga ele! Traga ele! Traga ele! Meu Deus do céu, deixa esse desgaste trancado, deixa ele trancado esse fresco, ele gosta de abusar aleatórios, vamos ver se ele abusa a nós e aí agora pega o carro de traí ali que não é de traí, estraí o carro de traí, estraí o carro de traí, estraí e aí 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 já e aí e aí e aí é e aí e aí e aí só vai cair no lado mobília anem 09 e aí é isso é um cara aleatório é louco agora agora eu não vou comer agora não como assim não entendeu Padeceu Não, esse é a mulher, só pode ficar aqui mais ela Vai te atirar Não, não Chupa a piboninho Eu não assisti esse cara, velho Ele imita certinho, carão Imita em novo, imita em novo Chupa a piboninho Ele imita certinho, carão Mentira, velho Ele imita certinho, certinho Não, não, não Ele quer dar uma porrada Ele quer tirar uma porrada Já pode Chupa a piboninho Jupa a piboninho Chupa e piboninho Aaaaaaaaaaaah Eu quero saber que senti em vida Óh pra alimentar A gente nós esta, ela vai querer Que bom A gente as aborriu Ai gente vai ter nervosa Cuidado Tô aqui pra dar um fio não EPA! Uiii! Demais! Bora, bora! Êê! Que delicia! Dois para dar o pilantra! Hã? Então ele é? É! Você quer dar, você fula! AAAAAH! Você quer dar, você fula! Acelina do bumbum Diz aqui que é o mergulho Diz aqui que é o mergulho Meu Deus, velho O nerd, cala na boca aí, oh Ah, mano, me dá a bunda É ruim VOU QUI VAMOS O meer da mais blade O Enfin Oh, porque é isso? EU NUNSE EU TURVADY Ding3 Acabou, pessoal Essa frase é minha Sai pra lá, meu sapo Deixa o astro fazer isso Acabou, pessoal Acabou, pessoal! Chupapi, moinho, moinho! Chupapi, chupapi, moinho!